Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo primeiro do ano. Hoje é dia 5 de janeiro de 2020. 2020 começou. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. E primeiro dizer que é muito bom voltar. É muito bom sair de férias, é muito bom curtir com a família, mas depois de três semanas já tem vontade de voltar. Então é muito bom estar fazendo aqui estudo de domingo junto com vocês novamente, tá certo? Depois eu quero falar um pouco do semestre que passou. Talvez tenha sido o melhor semestre de toda essa onda de alta que começou em 2016. A gente teve alguns solavancos em 2016 até pegar tração. 2017 a gente teve lá o Joesley Day, também um grande solavanco aí no meio do ano. 2018, greve dos caminhoneiros. 2019 foi um ano que a gente não teve grandes solavancos. A gente até teve uma briga muito grande com a região dos 100 mil pontos, ou seja, o mercado ficou muito tempo em consolidação, mas sempre que resolveu andar, andou muito bem, tá? E aí a gente teve, principalmente a partir de julho, um período grande de consolidação aonde a gente se virou muito bem e depois um período de tendência belíssimo que acabou sendo coroado com a maior alta desde o que o mercado começou a subir, né? Desde a greve dos caminhoneiros, né? Que foi essa última subida. A gente teve já cinco pernas de alta e essa quinta perna era, por enquanto, a maior perna de alta desse mercado. Desde que ele superou as médias móveis, a gente não teve, que são a partir das cinco pernas de alta, nenhum movimento tão forte, tão bonito quanto esse, tá? Depois eu quero falar de alguns ativos que estão interessantes. A gente sempre volta econômico, né? Por quê? Porque você está meio fora do mercado, por mais que tenha sido, sei lá, duas semanas e meia só, parece que quando você volta você não entende mais muita coisa de mercado. Então vamos tirar um tempo aí para a gente fazer, ficar mais afiado, até porque aquela história, né? O elástico que estava lá embaixo, quando estava lá embaixo, né? A gente tinha um monte de operação em andamento, um monte de recomendações. Só que agora está lá em cima, esticado ao extremo, né? Pode esticar mais? Claro que pode, né? Mas eu não vou apostar aí, né? Aí fica ruim. Então a gente separou poucos ativos, mas que eu entendo que são bons ativos para a gente observar na semana. Fechado? Vamos começar, pessoal? Vamos começar olhando, essa é a foto do Ibovespa, né? Exatamente a partir da greve dos caminhoneiros. A partir da greve dos caminhoneiros a gente teve algumas pernas de alta, como eu falo sempre para vocês aqui, tá? Primeira perna de alta, depois da greve dos caminhoneiros foi exatamente essa, teve entre 18% e 20%, depois uma segunda perna de alta, uma terceira perna de alta, uma quarta perna de alta e esse ponto aqui está marcado porque aqui nós teríamos uma perna de alta tão grande quanto as outras, né? Mas o mercado chegou a subir agora, né? 23%, ou seja, se transformou na maior perna de alta de todas essas aqui. Apesar da gente ter vivido, né? Isso aqui foi início, meados de julho, né? Esse topo. Apesar de até a gente fazer esse movimento desse topo, já sei lá, novembro, né? Nesse período, mesmo em consolidação, a gente conseguiu performar muito bem. Tanto é que o Ibovespa, a partir do momento que eu voltei de férias, até agora, ele está subindo 12,99%, ou seja, ele está subindo 13%, tá? E a carteira onde a gente colocou todas as recomendações que a gente explicou para vocês, com no máximo 10%, começaremos com 200 mil, enfim, ela está com ganho de 37, né? Mas ainda tem algumas coisas para fechar e aquela proteção que a gente fez com put vai tirar um pouco, mas somado isso aqui dá 20% de ganho. Então, enquanto o mercado subiu 13%, né? As recomendações que a gente fez subiu bem mais, né? Subiu aí 20%, né? Isso muito do ganho que veio aqui, porque quando o mercado sobe aqui, tudo sobe, né? Mas o ganho que a gente teve durante o mercado em consolidação e principalmente, né? Sabendo estar com tanque cheio nas correções, perto de ponto de suporte, a partir do momento que o mercado sobe, você esvaziar o tanque, ou seja, diminuir o número de ativos, né? E ir saindo de um monte de ativo, fez a gente ter um bom desempenho aí nesses cinco meses e alguma coisa, que foram, como eu falei, o melhor semestre do mercado desde que a gente teve aí o início da nossa alta aqui do Ibovespa em 2016, né? E aí vem aquela coisa toda, assim, eu, apesar de não estar olhando gráfico, né? Eu fiquei distante dos gráficos, eu fiz uma viagem, levei meu notebook, mas nem abri. A gente fica nas redes sociais, eventualmente, no momento que você está esperando alguma coisa, enfim, e tal, não sei o que, né? E aí, principalmente no Twitter, né? Que é uma rede onde todo mundo sabe, é especialista sobre tudo e dá palpite de tudo e tal, não sei o que, briga de tudo quanto é jeito, né? Briga dos que estão preocupados com os que têm pouca experiência e que nunca viram o mercado cair, a hora que o mercado cair, isso é uma coisa que eu falo sempre, né? O cara de longo prazo tem que saber segurar e não pensar em sair da operação, porque não faz sentido para o longo prazo. A gente aqui vai tentar se aproveitar da essa queda para rentabilizar capital, a gente brigando porque está esticado demais e tem gente falando de compra, a gente brigando porque tem um monte de gente alertando que está esticado demais, quando, na verdade, pode subir muito mais e, de certa forma, né? Eu vendo tudo isso, eu vejo que está todo mundo certo e, ao mesmo tempo, todo mundo completamente equivocado. É um monte de gente tentando prever futuro e eu acho que é importante começar o ano, principalmente para quem gosta do curto prazo, né? A gente pensando que, meu, eu só quero seguir, eu não sei se vai subir ou se vai cair, né? Eu só quero saber o que fazer se o mercado cair e saber o que fazer se o mercado subir, tá? Então, a primeira análise que eu faço quando eu abro meus gráficos é como é que está o IBOV, como é que está o mundo, como é que está Dow Jones, né? E o que a gente vê é que tem mercados extremamente esticados com esses fatos relevantes que saíram aí na sexta-feira, que, enfim, uma possibilidade aí de uma tensão maior entre os Estados Unidos e Irã, né? A gente olha aqui o SPI 500 futuro caindo 0,40, mas eu sei que na sexta-feira foi até pior no início do pregão e aí o mercado resolveu subir, fechou quase no positivo, né? Então, o meu foco, neste primeiro momento, né? É em compra de poucos ativos. Eu esqueci 90% do mercado que está esticado, né? Longe das médias, tá? E fiquei focado no que está num bom ponto, ou que tem um bom rompimento, ou que tem um bom histórico de alta nos últimos momentos, mas que, neste momento, está em início de movimento. Então, foi nesses ativos que eu me concentrei e é sobre eles que eu vou falar, começando exatamente aqui com Alpa 4, tá? Esse aqui é um ativo que, felizmente, né? Por ter estado em tendência durante muito tempo, a gente tem feito excelentes operações, inclusive no rompimento de linha de tendência, né? Que a gente pegou muito início de movimento. E todas as operações que a gente fez com ela no último ano e meio, né? Foram operações bem sucedidas, tá? Por quê? Porque é um ativo que, nessas últimas pernas, ela nem subiu tanto quanto alguns outros ativos que estavam mais depreciados e tudo mais, mas tem uma consistência muito grande, tá? Raramente passa por grandes correções e, mesmo com a alta aí das últimas duas semanas, ela está vivendo a consolidação no topo, como eu gosto, tá? Então, em R$33,64, existe a possibilidade de compra com stop em R$31,89, parcial em R$35,39, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$38,89. Para o pessoal que faz meu curso, saiba que essa é uma operação de rompimento de topo, o stop poderia ser nessa mínima, né? Eu só deixei um espaço maior porque, por enquanto, ela está passando por uma correção e eu não quero ter que ficar arrumando stop, eu prefiro deixar aí 1% para baixo e já ficar um stop no lugar mais razoável, tá? Segundo ativo, também muito interessante, a gente conseguiu também no rompimento de linha de tendência lá atrás, né? Fazer uma operação muito bonita aqui em BIF3, né? Depois, em outros momentos, rompimento de topo, também conseguimos operações bonitas com ela e ela passou por uma grande correção e tem a possibilidade de fazer um tipo de estratégia que a gente gosta, que se chama estratégia de correção nas médias móveis, né? E aí, para quem faz o curso, deve ter observado que a distância daqui até aqui é de 16 candles, tá? E a gente gosta de um tamanho de movimento que seja maior do que 16, ou seja, que tenha pelo menos 17 candles. E adivinha, né? Quando abrir segunda-feira o mercado, ela vai ter exatamente o 17 candle. No rompimento desse ponto, eu acho esse ativo muitíssimo interessante, tá? Então, o que eu marquei, até já se livrando também da média móvel, né? Rompimento de 13 e 12, entendo que é um bom ponto para compra, stop a 12 e 24, saída parcial em 14 e 01 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 15 e 78, tá? O que eu percebi? Antes de sair de férias, o setor de bancos estava todo feio, né? E aí, voltando das férias, comecei a estudar, olha só, ABCB4 rompeu a consolidação, foi-se embora, né? Para quem estuda com a gente aqui, viu essa linha, aliás, essa linha mais abaixo, né? Porque provavelmente pagou o dividendo, né? Pôde pegar o rompimento, essa linha está traçada no gráfico há muito tempo, tá? E Tube4 bateu na sexta-feira lá naquele região onde é um ponto de resistência antigo, né? Que é o topo histórico, né? Ela tem aí uma dificuldade nessa região, né? BBDC4, olha só que interessante, né? Está lá perto de romper um ponto importante, né? Então, poderia dar um trade também essa semana, né? BBAS3, essa eu adoro, por algum motivo eu não sei qual que é, mas faz tempo que a gente não opera BBAS, ficou em período de silêncio muito tempo, enfim, também lá, cutucando para romper o topo, ou seja, a gente poderia dar um call de compra, né? Em qualquer um desses bancos aí, com exceção de ABCB4 que já andou, tá? Mas eu gostei muito desse gráfico aqui de BID4, tá? Seria um rompimento de uma linha de tendência vindo daqui para frente, né? Que já aconteceu, acho que na quarta-feira, tá? Mas ela ainda não andou. Então, eu vou com 80% da mão, ou seja, a gente sempre fala para vocês entrar com o mesmo tamanho de capital para todas as operações, né? Como o risco aqui é maior, é um risco de 8%, tá? A gente vai tentar aqui com uma mão menor. Então, se você entra com 5 mil cada operação, nessa você entra com 80% só dos 5 mil, ou seja, com 4, tá? Então, no rompimento de 16 e 27, existe a possibilidade de compra com o topo abaixo de 14,97, saída parcial em 17,56 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 20 e 16, tá? Tá? Vamos tentar uma segunda operação em C&A. A primeira deu parcial, depois ela recuou. A gente deu parcial no dia da compra, inclusive, né? Foi belíssima a operação. Então, vamos ver agora se a gente faz a segunda, mas não só para ir na saída parcial, mas para ir também na saída final, tá? Então, é a operação de correção nas médias, rompeu 18,33, a gente compra a saída parcial em 19,43, saída final em 21,65, o stop aqui é abaixo de 17,22, tá? Mesma coisa, para quem faz meus cursos, poderia ser o stop no fundo do gráfico de 60 minutos, só que como ainda está corrigindo, deixou mínima menor do que no dia anterior, eu vou dar um pouco mais de espaço para não ter que ficar mudando esse ativo por muito tempo, tá? O ponto de stop por muito tempo, tá? E por fim, uma que está consolidando há muito tempo, né? Eu, até no meu gráfico de estudo de swing trade, essa linha aqui, tá vendo? É uma linha que está em vermelho, porque esse aqui é um gráfico semanal, tá? Desde 2012, né? Ela encontra dificuldade nessa região, tá? Tem tudo para romper, tomara que rompe, se romper uma linhazinha de tendência, mas eu vendo aqui essa região em 35,60, eu prefiro até que rompa essa região, tá? Então, rompendo essa região, a gente vai entrar na operação em HGTX3, entrada em 35,71, stop abaixo em 3309, saída parcial 38,32 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 43,56, perfeito? Bom, enfim, é isso. Como eu disse, né? O mercado esticado, ah, vai subir, ah, vai cair, né? Que é a briga que tem aí rede social afora, não sei, né? Se subir é com essas aí que a gente vai. Se corrigir, tomara que nenhuma dê entrada e que a gente continue aí com as nossas operações lá, que estão já todas no ganho, com stop lá em cima, se bater no stop acabou também. E muito cuidado aí com coisa muito esticada para novas operações. Se você já pegou, se já está no lucro, vai só gerenciando o stop que está tudo certo, perfeito? Bom, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 6 do 1, vida normal, pessoal. Então, estou de volta nas redes sociais, eventualmente lá no Instagram, falando alguma coisa sobre algum detalhe de mercado, né? Vou estar também no Bom Dia Mercado, a partir das 9 da manhã, de segunda a sexta. Às 10 da manhã até o meio-dia, vou estar dando aula na mentoria, para o pessoal da mentoria, também na sala da Rico. E a gente vai começar a ter alguma coisa, principalmente na quarta-feira à noite, eu não sei em que formato e nem sei em qual canal. Estou entre o YouTube e o Instagram, mas a gente resolvendo avisa para vocês, tá certo? E de volta também o estudo de domingo. Então, domingo que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um vídeo para vocês. Fechado? Um grande abraço, uma excelente semana e até semana que vem. Tchau!